E olha, a partir de hoje, as farmácias podem aplicar testes rápidos para várias doenças, como dengue, HIV, hepatite e sífilis. Kelly Borges está ao vivo de volta, traz as informações para a gente, Kelly. Então, Marta, as farmácias, elas podem aderir ou não a possibilidade de aplicar esses testes rápidos nos pacientes. De qualquer forma, se elas decidirem que elas querem fazer a prestação desse serviço, elas têm um prazo de 180 dias a partir de hoje, que é quando entra essa nova regra e que foi aprovada pela Anvisa, para poder providenciar tudo o que for necessário. Entre as regras estão uma sala específica para poder realizar esses testes rápidos e também a contratação de funcionários. Além disso, quando esse teste é aplicado e se ele der o resultado positivo, as farmácias também têm que encaminhar essa notificação para o Ministério da Saúde. Em relação aos preços desses testes, não há tabelação em relação a isso. Mas existe aquela livre concorrência. Então, no caso, quem tiver interesse em realizar esses testes nas farmácias, aquela velha pesquisa vai ser fundamental para você pagar pelo menor preço. A gente está em frente a uma farmácia, inclusive, aqui do centro da capital. Eu cheguei a conversar com a gerente para verificar como é que está o andamento, se eles têm a intenção de aderir a essa aplicação dos testes rápidos por aqui. E ela me disse o seguinte, que o de dengue já está sendo realizado. Em relação aos demais, eles ainda têm a intenção de providenciar essa sala específica para poder realizar esses testes nos pacientes. Mas essa é uma realidade dessa farmácia aqui, porque se trata de uma rede. Então, ela me explicou que há outros pontos na cidade que eles já estão viabilizando outros testes também. Vale a gente destacar, Marta, que você falou aí quatro que são os principais, que seria da dengue, da sífilis, da hepatite e também HIV. Mas essa lista aí pode chegar a 40 exames. Mas todos com essa característica, que não precisa ser levado depois para um outro procedimento para chegar-se a um resultado. Como é o caso de quem procura um laboratório para realizar, por exemplo, um exame de sangue ou de urina. Então, todos os que forem de testes rápidos vão estar liberados aí. A Anvisa ainda não liberou especificamente essa lista, mas a associação que representa a categoria estima que pelo menos 40 testes rápidos podem ser feitos, então, nas farmácias e também nas drogarias. Hoje, o que valia era só o de glicemia e também de Covid-19. Aliás, vale até reforçar aqui, né, essa situação, ela veio agora à tona e o vigor dessa aprovação da Anvisa nesse mês de agosto. Mas isso tudo já está sendo discutido desde 2017. Em 2019, teve uma audiência pública e, inclusive, veio num momento muito propício, justamente porque em 2019 foi quando estourou a pandemia. Logo depois surgiram os testes rápidos nas farmácias para poder facilitar o andamento, né, justamente porque os casos eram muitos e os laboratórios não estavam conseguindo atender a demanda. Então, foi um serviço que começou a ser oferecido e funcionou. Então, verificou-se a possibilidade de realmente as farmácias poderem realizar esses testes rápidos e agora, então, ampliando essa lista. De qualquer forma, os municípios, eles devem aí ficar a cargo deles a fiscalização em relação ao cumprimento das regras que são sugeridas pela Anvisa em relação à aplicação desses testes, então, nas farmácias e drogarias. Eu volto com vocês no estúdio.